Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada para todos nós. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Damos início a essa edição com uma notícia para os motoristas de caminhão. Atenção, o prazo para o cadastro no programa Auxílio Caminhoneiro termina hoje. Quem quiser garantir o recebimento de R$ 2 mil no dia 6 de setembro, tem até as 6 horas da tarde para enviar a declaração. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, mais de 190.861 caminhoneiros receberam benefício referentes aos meses de julho e agosto na primeira etapa. Os transportadores autônomos de carga que ainda não receberam o valor de R$ 2 mil precisam fazer a autodeclaração do termo de registro até esta segunda-feira. Após esse prazo, eles somente terão direito a receber o auxílio a partir do mês da realização da autodeclaração e desde que atendidos os demais requisitos legais. E atenção, neste caso, não será feito pagamento retroativo. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro em situação ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. As primeiras parcelas do benefício caminhoneiro TAC foram pagas aos transportadores autônomos de carga que estavam com o RNTR-C vigente em 31 de maio de 2022 e em situação ativo em 27 de julho de 2022. Além disso, também um transportador que tenha tido registro na ANTT de operação de transporte rodoviário de carga realizada no período de 1º de janeiro de 2022 a 27 de julho de 2022. Todos os profissionais que não se enquadravam nessa situação estão com uma notificação nos sistemas do Ministério do Trabalho e Previdência e poderão utilizar os canais da pasta para fazer a autodeclaração. O acesso pode ser feito pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Na autodeclaração, o caminhoneiro autônomo deverá informar que atende aos requisitos legais exigidos para recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular o transporte rodoviário de carga. Também será necessário informar o RENAVAN dos veículos cadastrados junto à ANTT. Cada parcela do benefício é de R$ 1.000 e o pagamento vai até dezembro. Fica a dica aí para os caminhoneiros. Agora vamos falar do tempo? Uma frente fria voltou a atingir as regiões sul e sudeste do país, provocando chuva e até mesmo geada em diversas cidades. Existem alertas de chuva volumosa em muitas áreas, principalmente no litoral de São Paulo. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora conferir como está o tempo nesse momento. Nublado, gelado e com períodos de garoa. O sol até tenta aparecer às vezes, mas sem força para esquentar. De volta comigo, vamos conferir a previsão para algumas cidades do país? De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Belo Horizonte. O tempo vai continuar firme, pelo menos hoje. A máxima prevista para a capital mineira é de apenas 26 graus. A partir de amanhã, o tempo deve começar a mudar com queda nas temperaturas. Em São Joaquim, uma das cidades mais frias do nosso país, a mínima registrada foi de menos 5 graus. E não deve esquentar muito por lá. A máxima na região não deve passar dos 8 graus. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. O dia amanheceu bem gelado e deve continuar assim. A máxima na capital paulista não deve passar dos 15 graus. E ainda falando do tempo, no sul do Paquistão, as fortes chuvas causaram destruição, provocaram alagamentos e deixaram mais de mil mortos. O nível do rio Indo, que atravessa a província de Sindh, não para de subir, alimentado por dezenas de reachos e torrentes afetados pelas fortes chuvas e o derretimento das geleiras. As comportas de uma grande represa foram abertas para administrar um fluxo de 600 mil metros cúbicos por segundo. O primeiro-ministro, Shabazz Sharif, que cancelou uma viagem ao Reino Unido para supervisionar as operações de resgate, afirmou que nunca viu algo parecido. O governo paquistanês atribui os fenômenos extremos à mudança climática e afirma que o país sofre as consequências das práticas irresponsáveis com o meio ambiente de outras regiões do mundo. As atuais chuvas de monção, que acontecem a cada ano entre junho e setembro, são comparáveis às de 2010, quando morreram quase 2 mil pessoas e 20% do país ficou alagado. A monção é essencial para irrigar as plantações e reabastecer os recursos hídricos do subcontinente indiano, mas também inclui uma grande parcela de destruição e tragédias. O Paquistão é particularmente vulnerável às mudanças climáticas. A ONG German Watch coloca o país na oitava posição entre os mais ameaçados pelos fenômenos meteorológicos extremos. E agora falamos do conflito no leste europeu. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica anunciou nesta segunda-feira que está a caminho da central nuclear ucraniana de Zaporizia, a maior usina da Europa e que está sob risco de um acidente radioativo. A equipe deve chegar até o final desta semana. Rafael Grossi solicitou por vários meses uma visita da agência central e alertou para o risco real de uma catástrofe nuclear por conta dos bombardeios. Moscou e Kiev se acusam de atacar a usina, atualmente sob o domínio dos russos. E antes de encerrar, há cerca de uma semana das eleições no Chile, pesquisas indicam rejeição à nova constituição do país. Todas as pesquisas colocam a opção rejeição à frente das intenções de voto para 4 de setembro, com percentuais que chegam a 56% e uma vantagem entre 4 e 12 pontos percentuais sobre a aprovação. As pesquisas também mostram um grande percentual de indecisos, entre 10 e 15%. Nas ruas, há uma mobilização marcada em favor da aprovação do texto escrito por uma assembleia constituinte eleita pelo voto popular, com paridade de gênero e assentos reservados para membros de comunidades indígenas. Mais de 15 milhões de chilenos devem ir às urnas no próximo domingo, na primeira convocação desde 2012, em que o voto vai ser obrigatório e com multa para quem não comparecer. A nova constituição busca modificar o atual Estado reduzido, que prioriza o investimento privado, para um Estado de bem-estar social, com ampla gama de direitos fundamentais. Entre as propostas mais polêmicas estão a plurinacionalidade, o reconhecimento de diferentes nações indígenas e povos originários. Além disso, o novo texto busca criar um Conselho de Justiça em vez do Judiciário. Analistas acreditam que a vantagem da rejeição se dá por vários fatores, entre eles a desaceleração da economia, o ambiente político tenso e uma campanha bem-sucedida dos que se opõem à nova Constituição. O acordo político para a redação do novo documento estabelece que, em caso de rejeição do texto, a atual Constituição vai continuar em vigor. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã falando de uma pesquisa que revelou que as mulheres gastam mais dinheiro do que os homens. Será? Ah, e tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho, você não pode perder. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho